Música Patriota, o ex-secretário do governo Lula, Neri Ghele, fica surdo e mudo com o pedido de uma CPI do Arroz feito por político da direita do Rio Grande do Sul. Veja o vídeo comigo. Gente, filma aqui, ó. Filma aqui. CPI do Arroz, lá. Bom, ministro Fábio, trabalhe muito, trabalhe muito para não ter as assinaturas previstas. Porque o senhor vai cair. O senhor vai cair. Não há dúvida, escutando o senhor Neri Ghele, não de suspeitas graves. Já não aconteceu na última CPI do MST, que falaram que não tinha dado resultado, mas aprovamos um projeto muito importante que enfraquece esse movimento criminoso. Agora, a CPI do Arrozão, do PT, vai mostrar envolvimentos politiqueiros no momento tão triste do nosso Estado. E eu começo, senhor Neri Ghele, respeitando a sua presença, mas nós enxergarmos um Estado, e me preocupa, o senhor sendo gaúcho, um Estado, que o senhor sabe o que nós estamos passando. O senhor sabe. E a gente vê comentários de parlamentares de esquerda, dizendo, esqueçam o dinheiro a fundo perdido, esqueçam juros fixos. Isso é oportunismo. Oportunismo. Oportunismo na maior catástrofe climática do Brasil. E eu lembro que este governo já deu dinheiro a fundo perdido a outros países. Eu lembro que esse ex-presidiário já emprestou recursos a juros fixos para outros países. Eu lembro que o Brasil já perdoou dívidas bilionárias de outros países que tiveram crises humanitárias. E a gente vê empresas, queijo minas, sorveteria, locação de veículos e máquinas, fabricação de sucos. Está de sacanagem. E aí o senhor confirma, inclusive escutando a Farsul, que nós tínhamos arroz, deputado. Nós tínhamos arroz, nós temos arroz. É algo assim, de uma politicagem tamanha. A gente precisa de ajuda. Nós precisamos de recursos. Patriota, o deputado diz que o arroz que o Lula queria leiloar no Brasil tem forte indício de ter pesticida e segue o vídeo pessoal. Eu falo de recurso, é porque esse dinheiro, nós não estamos pedindo esmola. O senhor mesmo sabe o quanto o Rio Grande do Sul contribui com o dinheiro e recebe menos do que ele contribui. Nós damos mais de 50 bi para receber 13 ou 14. Será que esse governo não entende que não são deputados de oposição, deputados do agro? Está lá. Como é que o Rio Grande do Sul vai superar esse momento sem ajuda? Aí tu vê uma manchete onde o senhor ministro Rui Costa fala, jogando no colo do Pimentinha, né? O ministro da Casa Civil informou ao colega gaúcho que não há dinheiro para reforma de casas e aluguel social. Mas ele está lá divulgando que vai fazer tudo isso. Aí o senhor vê. Porque os gaúchos, os produtores gaúchos, que dependem dessa compra, serem traídos, trabalhando com arroz asiático, que inclusive foi feito em pesquisas, poderia ter aí pesticidas, que não podem ser utilizados no nosso país, é algo realmente repugnante. Eu espero, deputado, que realmente toda boa vontade de vossa excelência em vir aqui ser convidado e não convocado, porque nós vamos abrir essa CPI. O Brasil precisa dessa CPI. Como eu falei anteriormente, faltam poucas assinaturas. E o trabalho do presidente da FPA, da Comissão de Agricultura, está muito forte. E eu aviso, governo, faça como fez na CPI do MST. Trabalhe muito, porque essa CPI vai apresentar dados importantíssimos. Eu queria que o senhor respondesse. O senhor não vê nada de suspeito? O senhor não vê nada de suspeito em empresas sem relação com o setor? Muitas delas sem capacidade financeira vencerem um contato milionário? Bilionário? Segundo, na última semana a Conab divulgou o nono levantamento de safra. E as informações confirmaram aquilo que a Farsul e Federa Arroz já vinham alertando há vários dias. Temos arroz suficiente para abestecer o mercado. Ou seja, a própria Conab, a Conab, trouxe uma estimativa de safra maior. A pergunta, o senhor acredita que possa ter havido fraude na divulgação do levantamento da safra por parte da Conab? Como forma de justificar a realização do leilão? Já que falavam em especulação. Falam bonito pra caramba. Especulação. Vem cá, não tem telefone no governo federal que não poderia ligar lá para a Federa Arroz. O senhor mesmo disse da sua relação? E eu respeito muito o senhor ter essa ligação com o agro, mas falar com a Farsul, que em vários momentos está dizendo que não foi escutada. A própria Federa Arroz para sair abrindo leilão de empresas de queijo. Então, queria saber se, Vossa Excelência, e também, sei que é delicado, o senhor teria pedido ao Robson que abrisse uma bolsa de mercadorias no Mato Grosso? Acredito que não. E o foco em corretora? Essas empresas foram abertas, ou pelo menos alguma delas, um mês antes do anúncio oficial da retomada da política de estoques da Conab. Um mês antes. Deputado, o senhor tinha informação sobre isso? Alguma informação? O senhor conhece algum dos empresários proprietários das empresas que venceram o leilão? Sabia da relação societária do dono da SR com políticos, como o presidente do PROS e um ex-assessor do deputado petista Chico Valente? O senhor sabia disso? É uma pergunta. Vigilante, desculpa. Então, senhor presidente, eu quero deixar esse um minuto que eu tenho ainda, para que o deputado Neri tenha um pouco mais de tempo de resposta. Mas, essa questão, deputado, eu estou vendo que o senhor realmente foi envolvido, quero acreditar, né, presunção de inocência, num grande problema. Muitos fatos suspeitos. O senhor mesmo falou que não era o caso abrir esse leilão. Deixou claro aqui. Mas, eu queria que o senhor esclarecesse o papel do presidente da Conab, o papel do senhor ministro Fávaro, porque, sinceramente, além de ser um desrespeito à sua função, ainda mais sendo gaúcho, o senhor fique sabendo que o Rio Grande do Sul chora e, realmente, tem indignação com esse tipo de atitude de um governo que tem um projeto de vingança, não tem um projeto de nação. Patriota, essa foi mais uma notícia aqui do canal Noticiário do Brasil. Espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa o like, já se inscreve no canal, compartilha para todos os seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.